Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu estou aqui para trazer mais conhecimento para você sobre este livro de Oprah Winfrey, que eu já falei em dois vídeos anteriores aqui, como ele é bom para quem quer abrir um blog, montar um blog, como ele é bom porque traz instruções de vida para a gente e como me pediram e me desafiaram aí no canal a fazer alguns vídeos, trazendo lições de vida, lições de vida através de livros, eu comecei, o primeiro livro que eu trouxe para vocês foi sobre sexualidade para casais, o segundo livro para você ter dicas de como montar um blog, porque hoje em dia tem muitas pessoas buscando ganhar dinheiro na internet, a internet dá dinheiro minha gente, uma parte da minha renda hoje ela é toda composta pela internet, Então vamos lá, hoje o tema é o segredo de uma vida feliz e eu gostei muito quando ela colocou aqui a importância de estar conectado com o mundo espiritual e ela usou Salmos 37,4 que diz o seguinte, Então ela diz que este é um mantra para a vida dela, deleite-se no Senhor e ele trará os desejos do teu coração, deleite-se no Senhor na bondade, na gentileza, na compaixão, no amor e veja o que acontece, E ela diz assim, esse é meu desafio para você, ser bondoso, ser misericordioso, ser gentil, o normal é que quando alguém agride você a vontade que dá na gente é de devolver a agressão, é de ser ignorante também, é de responder intolerância com intolerância, Mas quando você deixa Deus invadir seu coração, quando você lê a Bíblia, quando você busca se alimentar de coisas boas, então seu coração tem sentimentos bons, coisas boas para compartilhar com as pessoas, Então veja, deleite o seu coração no Senhor e seja feliz, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos ajudar muitas pessoas a alcançar a paz de espírito, a inteligência emocional, a felicidade de fato.